Música Que ele está cuidando É pra que onde você vem Aonde você chegou É pra de todos os filamentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde não há uma boa bênção Não chore Quem cuida de você não dói Lá eu levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar É pra que onde você tem E aonde você chegou É pra de todos os filamentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde eu 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 vou levantar Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Cuida de você, não dorme Levanta Muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer 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 Deus mandou te dizer